Bom dia! Bom, nós sabemos de inúmeros malefícios que o tabaco traz. Entre eles, na área bucal, a gente sabe que ele pode provocar alterações nos tecidos molhos, então nos tecidos gengivais, nos tecidos periodontais, perda óssea e acaba então levando a perda dental. E o grande vilão, que é o câncer bucal, onde o tabaco está extremamente associado ao desenvolvimento do câncer bucal. E agora nós temos a oportunidade de se livrar de todos esses problemas, que é fazendo um curso extremamente interessante. A senhora poderia detalhar aos ouvintes? Exatamente. O curso Comitê de Fumar, desenvolvido pela Igreja Adventista, pelo Departamento de Saúde e Temperança da Igreja, ele tem por objetivo conscientizar os seus ouvintes de o quanto é bom ter uma vida saudável. Então, os palestrantes abordam diferentes temas, mostrando os malefícios do tabaco, para que a pessoa tome uma decisão de forma consciente de deixar, então, o tabaco. E esse é um curso que já tem dado resultados extremamente positivos. Já visto que ele já foi praticamente lançado na década de 60 e traz enormes resultados até hoje. Exatamente. O curso é realizado aqui há mais de 50 anos, na nossa cidade, sempre relacionado a alguma data alusiva ao tabagismo. Então, no primeiro semestre nós temos, em 31 de maio, o Dia Mundial Antitabaco, e agora em agosto, por isso da realização do curso, dia 25 a 29, porque o dia 29 é o Dia Mundial de Combate, o Dia Nacional de Combate ao Tabaco. Quem é apto a participar desse curso? Qualquer pessoa fumante que tenha vontade de parar de fumar, está convidado, então, para participar do curso. Onde será ministrado esse curso e como proceder? O curso é ministrado na Igreja Adventista, que fica no centro, na Rua Conde do Pinhal, número 2526, esquina com a Rua São Paulo. Qual o horário que será o curso, doutora? Todas as noites o curso é realizado às 20 horas. Maiores informações como podem ser obtidas? Isso. O Colégio Adventista, que faz uma parceria conosco, nós temos o telefone, que é o 2107-2700, eles podem fornecer informações, ou também pelo site www.iasdecentralsc.org. Existe limitação com relação a vagas? Não existe limitação com relação às vagas. As pessoas podem tanto entrar nesse site, fazer sua inscrição previamente, ou no dia mesmo, todos os dias, nós teremos uma equipe fazendo as inscrições ali na hora, no momento. A senhora poderia repetir o site e o telefone? O site é www.iasdecentralsc.org, ou o telefone é 2107-2700. Jornal DBC Web.